Rapa, esse aqui é o nosso lubrificante de pedra e aqui eu vou mostrar para vocês o passo a passo de aplicar. Se caso você tiver dificuldade para tirar ela do pote, depende do lugar, às vezes é muito quente, ela termina inchando, aí ela fica com dificuldade de sair. É só você colocar no congelador por meia hora que ela vai sair desse jeito aqui, sem dificuldade nenhuma. Para a gente fazer a aplicação nela, galera, não precisa fazer muita força na hora de esfregar ela na corrente. O nosso lubrificante tem a tecnologia do grafeno, onde reduz drasticamente o atrito da corrente. Se você não conhece o grafeno, dá uma pesquisada aí, com certeza você vai se surpreender. O passo a passo é bem simples aqui, galera. Eu vou tomar aqui a corrente do Power Link que está aqui como referência e eu vou simplesmente só esfregar nele aqui, para frente e para trás. Já ficou um pouco aqui na corrente. Só que para a gente usar ela e ela ficar perfeitinha, a gente a hora que esfregar lá, a gente vai ter que fazer isso aqui com ela. Girando ela de lado para a gente poder fazer ela gastar por igual. Certo? Então o processo vai ser esse aqui. Para frente e para trás, eu girando ela e o lubrificante pegando lá na corrente. Vou terminar uma volta aqui e já mostro para vocês como ela ficou. Aí, completou já uma volta. Tem lubrificante lá na corrente. Olha lá, um azulzinho bem clarinho lá. Certo? Aí agora, olha aqui como ficou o lubrificante. Certo? Girando ele, eu vou fazer gastar ele por igual. Então a gente não vai estragar a nossa pedra. Aí a gente vai fazer o mesmo processo na parte de baixo. Para frente e para trás e vai dando a volta. Girando o lubrificante. Isso na primeira vez que você for aplicar, com certeza você vai ter um pouco de trabalho. Mas na primeira aplicação, na terceira, por aí, você já consegue. Já dei a volta. Aí agora eu venho aqui com o dedo e faço a mesma função. Para frente e para trás, para a gente ajudar ele a entrar dentro da corrente. Ele, como é um lubrificante sólido, ele necessita de atrito para poder ele fazer a funcionalidade dele. Então ele é um lubrificante que funciona só a hora que você está pedalando. Já fiz a primeira aplicação. Agora a gente repete esse processo. Se for pegar muita chuva, eu aconselho você fazer duas vezes esse processo. Agora, se caso você não for pegar chuva, ou se caso pegar, não tem problema. Mas é só para ter um excesso um pouco a mais, fica melhor ainda. Aqui, já fiz a parte de cima. Agora eu vou fazer na parte de baixo, até completar de novo. É super rápido, super prático, super econômico. Olha aqui o lubrificante como está. Olha lá. O lance de aplicar ele girando. É muito econômico, galera. Muito econômico. Aí agora faz o mesmo processo na lateral com o dedo empurrando para frente e para trás para a gente ajudar ele a entrar dentro da corrente. Depois que a gente terminar esse processo, aí agora a gente faz na lateral dele. O mesmo processo aqui só basta segurar. Aqui a gente só vai estar criando uma camada protetora de lubrificação na corrente, certo? Aqui mesmo esquema. Para frente e para trás. Pronto. Aí agora a gente faz de novo, mais uma vez, com a mão, para ajudar a empurrar ele. Sempre até completar uma volta. E aqui na lateral, mesma coisa. Para frente e para trás. Para ajudar a envolver a corrente 100% e a gente fazer uma proteção da corrente insana. E pronto, rapa. Lubrificada aqui a corrente. Muito simples, muito rápido, muito funcional. Ele não pinta a corrente, tá? É um lubrificante completamente diferente. Essa aplicação aqui você vai conseguir rodar mais de 200km com uma só aplicação. Podendo chegar até 300km, cara. Com uma só aplicação. Mas como é uma lubrificação exposta, eu aconselho vocês a cada 100km lavar a corrente. Porque isso aqui é uma lubrificação exposta. Então querendo ou não, mesmo que ele não gruda muito barro e não suja a transmissão. Ele termina entrando uma areinha, um pozinho, alguma coisa assim. Mas se caso você for fazer um cicloturismo ou precisa pedalar aí 200, 300km com a sua aplicação. Aí pode mandar bala. O grafeno, ele é 200 vezes mais resistente que o aço. E com a tecnologia do grafeno, ele adere perfeitamente no metal. Criando uma camada hiper resistente. Formando uma película no metal. E diminui absurdamente o atrito, cara. Por isso que eu falo para vocês. Quando vocês aplicam esse lubrificante na sua transmissão. Parece que a sua corrente sumiu. E você passou a usar correia. De tão macia que fica pedalada. Olha que insano. Super simples. Super econômico. E é isso aqui, galera. Lubrificante ele vai aqui. E no Mercado Livre a gente tem a nossa promoção aí. Você comprando três, você ganha o frete grátis, cara. E esses três aqui, dá para uma pessoa tranquilo. Pode comparar aí qualquer lubrificante na faixa desse preço aqui. Mas cara, nenhum lubrificante nessa faixa de preço. Tem a performance e a durabilidade deles. Olha aí que insano. Vai chegar sim aí para você, hein. Ajuda a gente. E o link vai estar aqui na descrição. Tamo junto.